De uma maneira que é o final, se eu mudar o bit da chave, o que vai acontecer aqui? Muda tudo aqui embaixo. Ou seja, se você não conhece a chave, você não tem como daqui retornar para a mensagem. Essa é a ideia geral de uma cifra de bloco. Ok? Quem sabe o nome de alguma cifra aí de bloco? Vocês já ouviram falar do DES? Talvez, né? DES é uma cifra famosa. Já ouviram falar do AES? Quando vocês vão lá para o ponto de acesso que vocês configurarem de Wi-Fi, vocês não têm uma opção lá para o seu que tal AES? Quem vai? É. AES, ou AES, ou tal. Aquele AES lá, está dizendo o seguinte, que o ciframento, ele vai ser feito utilizando a cifra de bloco AES. Ok? Que é uma das cifras, né? Existência talvez seja a mais famosa na qualidade. Você vai fazer a pergunta? Bom dia. Essa tabela, que ela é fixa, existe um padrão, essa tabela já... Essa tabela, como é seu nome? Lucas. Perdão. Lucas. Lucas, né? Lucas. Quem define essa tabela é o projetista da cifra. O projetista da cifra, quando ele vai criar a cifra, ele inventa essas tabelas. Ah, baseado em quê? Não tem uma ciência muito bem desenvolvida, não, tá? Isso é algo que a gente ainda está criando. É igual cozinhar, né? Não, por que você botou uma metade de tanto de pimenta e não botou três? Não. Não tem razão. É o nome da experiência do projetista da cifra. Agora, essa tabela, ela é pouca. Tá? Ela é disponível. E poucas pessoas, assim, quem projeta cifra de bloco, só projeta cifra de bloco. No Brasil, se você tiver uma ou duas pessoas, no máximo capazes de fazer isso, é ruim. Eu trabalhei com uma empresa chamada NTT, em ponto telegrafo, em telegrafo. E lá eu trabalhei com alguns projetistas de cifra de bloco. Não é minha área. Minha área é criptografia, assim, é. Eu trago aqui outra área, né? Mas é algo muito específico, sabe? O cara passa a vida toda estudando as propriedades dessas tabelas aqui, para ver como elas se refletem nas propriedades de cifra, tá? Mas uma vez que você desenha uma cifra, ela é fixa. Então, se você quiser implementar o ASC, você tem que olhar a descrição dessas tabelas aqui. Obviamente, pessoal, que esse procedimento tem que ser o quê? Revencível, né, tá? Porque se cifrar, você tem que conseguir achar, você tem que conseguir chegar na mensagem. Pessoal, uma cifra que foi muito utilizada é o DES, que chama Blank Encryption Standard. Ele trabalha com um bloco de 64 bits, tá? E a chave dele também é de 64 bits. Na verdade, não é de 64 bits. Ele é de 56 bits e ele tem 8 bits de paridade. Então, bits aleatórios mesmo tem 56 bits na chave. Qual o problema de você ter uma chave de 56 bits? Bem, tanto cifras de fluxo quanto cifras de bloco, elas são suscetíveis ao que nós chamamos de ataque com força bruta. O que é que é ataque com força bruta? Você pega o texto cifrado e vai testando todas as chaves até achar onde se deu um bloco de texto claro que faça sentido. Uma outra probabilidade é que ele é achada correta. Se a chave tem 64 bits, pessoal, quantas vezes você vai ter que testar? Vamos lá. Se a chave tivesse 3 bits, quantas combinações você teria que testar? 2 a 3, que dá quanto? 8. Você achava que tem 64? 2 a 64. 2 a 64, tá? É um número grande ou pequeno? É um número grande, mas para os computadores de hoje não é tão grande assim, não. A gente quebra uma cifra de 2 a 64 em pouco tempo, menos uma semana, às vezes até em um dia de processamento, ou com hardware dedicado, ou com um bom computador, ou alguns bons computadores paralelos. Então, uma chave de 64 bits hoje não é mais acorrentável. Então, o 10, o que aconteceu com ele? Ele está no mundo. Então, o 10 por ter caducado, o mesmo americano, na forma do NIST, o NIST é equivalente ao IMETRO lá nos Estados Unidos. E o IMETRO de lá, ele cuida de diversas coisas, inclusive das cifras. Ele tem padrão, não só para balança, como o IMETRO aqui, para ele ter padrão para as cifras criptométricas. E aí, o IMETRO de lá, no NIST, promoveu um concurso para escolher como substituto do 10. E vários lugares do mundo fizeram propostas, no laboratório que eu trabalhava lá em Sob, fez uma proposta, e foi escolhido o substituto do 10. O escolhido foi uma cifra proposta por dois professores de elders. O nome dessa cifra é chamada por eles de Reindel, que era a concatenação de duas partes dos nomes desses dois pesquisadores. E esse Reindel virou o AES, que é a abreviação em inglês de A-Invested Interimation Standard, padrão de ciframento avançado, que seria o substituto do 10. E o AES é a cifra que é mais usada. Então, o AES, ele foi escolhido, tá? Ele possui um tamanho de chave, o tamanho de bloco dele é fixo, 128 bits. E as chaves podem ser, ele tem três variantes, né? Ele pode ser de 128, 72 ou 256 bits. Quando a cifra é segura, o melhor ataque contra ela é o ataque de força dura. Quando a cifra é insegura, você acha outros ataques que de maneira bem mais rápida do que a força dura você quer. O AES, nós não conhecemos nenhum ataque que não seja a força dura. Então, a segurança dele é 2 a 128. Cara, 2 a 128 é muita coisa. Não temos condições de quebrar isso aí com a força dura. Demoraria de perto diverso aí com a tecnologia de hoje. Como é que funciona o AES? Bem, o AES, ele tem uma estrutura engraçada, tá? Você pega os 128 bits da entrada e você organiza na forma dessa matriz aqui. É 4 por 4. Onde cada bloquinho aqui, ele vai ter 8 bits. Tá? Aí você calculou o exclusivo bit a bit desse negócio com a chave, que também tem 128. Então, você pega os 128 bits e organiza na forma dessa matriz e calculou o exclusivo bit a bit quando você for só a império. E aí, você passa por uma tabela de substituição. 16 por 16. Tá ok? E aí, logo depois disso, você desloca, isso aqui vai ter como resultado uma outra matriz dessa aqui embaixo. Aí você desloca os elementos da seguinte maneira. A primeira linha, você muda nesse resultado. A segunda, você desloca uma casa pra esquerda. A terceira, duas casas. E essa daqui, três casas, né? Ou seja, esse bloco vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá, e esse aqui vem pra cá. Tá? E depois disso, você multiplica por uma outra matriz também, 4 por 4, que é fixa. e esse resultado, você pega essa chave aqui também, você expande essa chave, aumenta o tamanho dela por 10, e você cria 10 chaves de passo, que a gente chamou. E aí, você pega a primeira chave de passo aqui, que vai ter esse tamanho, de 128 bits, e calculou exclusivo com esse resultado, bit a bit. O resultado disso aqui vai ser o quê? Uma matriz pra essa cara. E você repete isso aqui 10 vezes. Cada vez usando a chave, o pedaço da chave expandida correspondente de meio passo. Então, isso aí vocês acham uma descrição detalhada disso aí, se vocês forem olhar, tanto na... Na Big Media mesmo, vocês conseguem ter essa descrição ou qualquer vídeo de biografia de segurança. Essa é a cifra de bloco mais usada atualmente. O 10 ainda é usado? Infelizmente, a gente encaixa algumas coisas cifradas com o 10. Não é mais cifrado. Um variante do 10 que é bastante usado ainda é o que a gente chama de 310. O que é o 310? O que vocês acham desse nome? Cifra 3 vezes, cada vez, com uma chave diferente. Então, você está artificialmente aumentando o tamanho da chave do 10. Não é muito recomendado, porque o IS é muito mais rápido do que você cifrar o 10 3 vezes. Ele é mais eficiente e tem uma boa segurança. O 310, ele é seguro, mas não é tão eficiente, mas ele é muito usado. Então, aquelas maquininhas de você colocar o cartão de crédito, ela manda informação cifrada, ela usa o 310. Então, pessoal, tanto cifras de fluxo quanto cifras de bloco são cifras sinéricas. Tem a chave cifra, é a mesma chave de cifra, e ela tem que ser compartilhada de alguma maneira. Mas, pessoal, uma cifra de bloco, cifra, blocos. Qual quantidade de bloco? Depende da cifra, no OS, no caso, é 128. Tá, mas se você quer cifrar 128 pi só, não, mas se você quer cifrar uma mensagem de qualquer. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai usar a cifra de bloco, que são cifras de bloco, de tamanho fixo, para cifrar uma mensagem na vitória? Como é que você faz? Você. Começa a mão. Isso. Perdão? A de net. A de net. Então, você vai ser a vítima que dá vez agora. Então, olha só, a cifra de bloco, aquela cifra, um bloco de tamanho específico. Mas a mensagem que você quer cifrar, é a mensagem de tamanho contrário. Como é que você faria para cifrar uma mensagem longa com aquela cifra que sua cifra é o bloquinho pequeno? Pensa aí, um dia. Essa mensagem longa aqui, tá? Daqui até aqui, e eu tenho uma cifra que cifra um bloquinho menor, pedaços dela. Sei lá, o que seria o quê? Divide a mensagem. Hein? Que blocos, cara? Beleza. Essa é a possibilidade. E se a mensagem não for o último do tamanho do bloco da cifra? O que você faz? Faltou o último pedacinho, o bloco é menor do que o da cifra. Preenche com zero, sei lá, né? Preenche com zero não é ideia muito boa não. Por quê? Não, mas nem a vergonha de falar nada. Eu gosto muito de fazer pergunta e a mensagem de fazer pergunta para vocês darem a resposta errada. E a resposta errada não tem graça. Então, ou esqueci seu nome. Pablo. Como? Pablo. Pablo, né? Rapaz, meu filho é tanto no backyard. É o canal de Pablo lá no backyard. Bem, Pablo, você deu uma ideia interessante. É o seguinte, se um pedacinho, se um pedacinho a mensagem é menor do bloco, preenche com zero. Qual o problema disso? Quando você decifrar, você quer fazer o quê com esses zeros? Eliminar. Mas, como é que você sabe o que é mensagem e o que foi zero que você botou? Então, eu te peguei porque não tem solução, você não sabe, né? Você não sabe se você está jogando fora zero de preenchimento ou mensagem. Então, uma maneira de fazer isso é que tudo bem, preenche com zero, só que aí você adiciona um bloco a mais, nesse bloco a mais você dá o cumprimento da mensagem. E aí você decida esse bloco a mais, vê qual é o complemento da mensagem e sabe o que é que você tem que jogar fora, tá? Então, você fica quase certo. Mas, pessoal, então, olha a ideia que a gente teve. Vamos dividir a mensagem, cifrar, bloco a bloco. Pessoal, esse procedimento que a gente estudou aqui da cifra de bloco, ele é um procedimento que a gente chama de determinístico, né? Ou seja, com a mesma chave, com a mesma mensagem, o que é que você tem aqui embaixo? Vai gerar o mesmo texto cifrado, né? É um procedimento de determinístico. Então, se você tiver na sua mensagem blocos iguais, o que vai acontecer? O texto cifrado vai ser o quê? Igual também. Vai ser igual, ou seja, esse bloco da mensagem é igual a esse bloco da mensagem. O texto cifrado com a mesma cifra com a mesma chave. O que é que ocorre? O texto cifrado também é igual. Ou seja, esse modo de ciframento não é muito legal. Por quê? Você descobre a informação sobre a mensagem. você sabe a gente que a mensagem é igual. Isso é problemático? Muito. Vou dar um exemplo para vocês. antes de dar esse exemplo. Então, esse modo que vocês procuram, que vocês sugeriram agora, que eu fizeram, proporam de vista. O que vocês sugeriram é, ele tem um nome, ele é chamado de SCV, Electronic Open. A cifra de bloco, a cifra de bloco, a cifra de bloco, a cifra de bloco. O modo de operação diz como você usa essa cifra para cifrar mensagens também aplicadas. Então, esse modo que vocês disseram, olha, dividir bloco e cifra bloco a bloco. Ele tem um nome, chama SCV. Ele não é muito legal, porque blocos iguais de mensagem vão redundar em blocos do terceiro prato, que você entende isso também. Imagina que isso aqui é um voto. Você está votando eletronicamente e o primeiro bloco aqui, e você votou para o candidato, sei lá, qual candidato vocês mais odeiam a candidata? Isso é uma pergunta horrível, esquece. Imagina que... Aí em Brasília tem muita gente que não gosta do Rolins, mas você está votando no Rolins. Aí o Pablo vai e vota no Rolins também. Aí alguém quer saber se o meu voto é igual ao dele. O que ele vai precisar fazer? Ele só olha os três cifrados. O voto meu para o Rolins vai ser igual ao voto dele? Vai. O que ele vai fazer o meu voto e o meu voto vai ser o mesmo. Então vai ser que ele não consegue quebrar a cifra, então ele não vai saber para quem que a gente votou, mas ele vai saber o quê? que os votos são iguais. Isso é péssimo. Tá? Então, moral da história, irmãos... Ah, obrigado. pessoal, uma cifra que para mensagens iguais gera textos cifrados iguais é uma cifra determinística, tá? o modo de operação onde isso ocorre é o modo de operação determinístico. O modo de operação determinístico é sempre inseguro, porque ele vai ter esse problema que eu falei para vocês. Vocês podem até não quebrar a cifra, mas vocês sabem que dois programas lá, foi a mesma mensagem que foi citada. e em diversas ocasiões isso é ruim. Eu acabei de dar mais uma cifra de operação. Então, a gente precisa de alguma maneira resolver esse problema. A gente tem que ter um modo de operação que, para a mesma mensagem, ele consiga gerar o quê? Criptogramas diferentes. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês agora. Já vimos um monte de coisa, né? Aquele jogo está em pé, segurança incondicional, vimos as limitações dele. vimos as cifras, aí abandonamos a segurança incondicional quanto a segurança computacional. Segurança computacional, já vimos dois exemplos de cifras, cifras de fluxo e cifras de bloco. Estamos estudando agora os modos de operação da cifra de bloco. Bem, esse outro modo aqui, pessoal, ele é muito máquina. Tá? é que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu mostrava para vocês na prática como é que faz isso aqui, tá? Eu vou ver se depois do intervalo eu mostro, tá? Como é que você pega uma mensagem, qual texto cifrado federado, né? Mas olha só, eu tenho uma mensagem. Esse outro texto, modo de operação, a gente chama de CBC, E ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho um vetor de inicialização agora. Esse vetor de inicialização, ele é um conjunto de bits do mesmo tamanho do bloco da cifra de bloco. Tá? Então, no caso do S, ele vai ter quantos bits? 78. E o vetor de inicialização, ele é sempre escolhido aleatoriamente. Tá? Aí você vai cifrar a mensagem, você faz o seguinte, calculou o exclusivo do vetor de inicialização com o primeiro bloco de mensagem. Como se fosse uma time-back, né? 20 a 20 calculou o exclusivo. Aí você cifra, uma chave lá com a sua chave. Gerou o primeiro bloco do texto cifrado. Aí você pega esse bloco do texto cifrado, o primeiro, e calculou o exclusivo dele com o segundo bloco de mensagem. bit a bit. Esse resultado você faz o quê? Cifra. Aí você pega este segundo bloco e calculou o exclusivo com o terceiro bloco. Calculou o exclusivo, cifra, e assim por diante. Pessoal, olha só que coisa interessante. Suponha que eu vou cifrar duas mensagens iguais, tá? Só que o que acontece? O vetor de inicialização, ele não é escolhido aleatoriamente? Diferente. Então, qual está a probabilidade para essas duas mensagens do vetor vai ser o quê? Diferente. Então, duas mensagens iguais, aí eu, com uma, eu uso o vetor de inicialização. Aí tem esse resultado. Com a outra, isso aqui vai dar diferente, não vai? Quando eu calculou o exclusivo, deve dar algo diferente aqui, não vai? Aqui vai dar algo diferente. Aqui. Aqui, por sua vez, implica que algo diferente é que vai ser cifrado aqui, implica que o segundo bloco vai ser diferente assim por diante. Ou seja, nesse modo de operação, mensagens iguais podem resultar em quê? Em cifrados diferentes. Então, você olhando para o, eu dou dois terços de cifrados de ponto. É a mesma mensagem ou não? Você não sabe. Por quê? Por causa do vetor de inicialização. Ou seja, esse é um módulo de ciframento que a gente chama de probabilístico. Com a mesma mensagem, ele consegue gerar vários textos de cifrados diferentes. Pode falar. Esse vetor de inicialização, qual é o comparto dele? É um bit, uma mensagem? Pois é, o vetor de inicialização, ele é exatamente igual a um bloco. Da cifra de blocos. Então, se você está usando o AES, o tamanho do bloco de mensagem é quanto? 128 bits. O vetor de inicialização vai ser um bloco de 128 bits. Ficou claro? E aí, e o deciframento disso? Como é que é feito? Bem, óbvio que para decifrar você também vai precisar de quê? O vetor de inicialização. Então, ele tem que ser enviado o cifrado também. Primeiro, o bloco cifrado vai ser o vetor de inicialização. Do outro lado, o Bob decifra o vetor de inicialização com a chave que ele tem. E aí, ele faz o seguinte. ele decifra o primeiro, calcula o exclusivo com o vetor de inicialização, obtém o primeiro bloco de mensagem. Aí, ele pega o segundo bloco de decifrado, decifra, calcula o o exclusivo. Então, isso aqui, obtém o segundo de mensagem. Assim por diante. Faz o procedimento do reaventos. Esse é o modo de operação seguro. Essa é a maneira como se deve usar uma cifra de bloco. Existem outros modos de operação? Existem. Se vocês olharem, tem dezenas. Dezenas não, mas tem uma boa dezena, talvez, duas dezenas de modos de operações possíveis, estudados na literatura. Mas esse é um exemplo que mostra para vocês como é que se usa um cifra de bloco. Então, pessoal, na prática, com criptografia simétrica, a maneira de garantir confidencialidade é fazer uma dessas coisas que a gente fez aqui. Ou usar uma cifra de fluxo, ou usar uma cifra de bloco como um modo de operação. Olha esse exemplo aqui. Você pegou uma figura e cifrou. Esse aqui eu cifrei no modo SCB. O modo SCB é aquele determinístico, onde mensagens iguais pedaços da mensagem ser iguais e edu também esses pratos iguais. Aí, olha só, você consegue identificar a parte da figura, já? O barulho azul é a informação. Se eu uso o modo CBC, o barulho azul, é aquele segundo modo que a gente... bem, até agora, pessoal, eu estava tratando do quê? De confidencialidade, né? esconder as coisas, né? Mas eu preciso garantir o quê também, pessoal? Integridade e autenticidade, tá? Para garantir a integridade e a autenticidade, normalmente eu utilizo uma função de hash. Tá. Eu, antes de explicar o quê que é uma função de hash, eu vou tentar mostrar como é que você garante a integridade e a autenticidade utilizando uma cifra de gol. Eu vou voltar alguns slides aqui. Tá. Esse aqui é o modo CBC de simplamento, né, pessoal? Olha só, suponho que eu tenho essa mensagem aqui, né, com esse vetor de inicialização. Suponho que eu tire o vetor de inicialização, tá? Tirei. Aí tem essa mensagem, blá, 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 beleza. Gerou esse texto cifrado aqui. Tá. Suponho que eu mude um bit aqui. O quê que vai acontecer, pessoal? Aqui, você tem algo totalmente não correlacionado e, por sua vez, vai ser um bloco exclusivo com isso aqui, vai gerar algo diferente, né? Então, esse é um bit que eu mude aqui, essa mudança se propaga por todo o descifrado. E se eu mudar aqui? Essa mudança se propaga por o descifrado. Então, qualquer bit que eu mude na mensagem, eu sempre vou sentir os efeitos dessa mudança no último bloco aqui. Vocês não concordam? eu agora vou garantir integridade e autenticidade utilizando essa propriedade aplicável. Vou fazer o seguinte. pessoal, me acompanhem, essa parte é um pouquinho complicada. eu não sei se tem como desligar temporariamente isso aqui. Tem que ser. Ah, suponha que eu tenho uma mensagem em ele, tá? Eu suponho que eu cifre essa mensagem em ele utilizando uma cifra de bloco nesse modo CBC. Nesse modo aí que eu vou encadeando, né? As coisas. E eu vou chamar o último bloco, tá? Então, jáerei esse teu cifrado aqui. E esse aqui é o último bloco, tá? Então, se eu for dar um bit em qualquer lugar da mensagem, esse último bloco certamente muda. Concorda? Eu vou chamar esse último bloco de CBC MK, porque ele depende. A mensagem depende da chave K, que é utilizada no ciframento. Alice e Bob vão fazer o seguinte. Eles não estão interessados em confidencialidade agora, tá? Eles estão interessados em integridade, ou seja, eles querem garantir que a mensagem não foi notificada. eles estão interessados em não-medicidade. E como é que eles podem garantir isso? Eu vou mostrar uma maneira. Alice e Bob compartilham a chave K. Alice pega uma mensagem M e ela calcula, tá? Ela cifra essa mensagem M no modo CBC e joga fora tudo e pega somente o quê? O último bloco. E ela envia isso aqui também. E ela envia para o Bob. Alguém? Alguém? Pronto. 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 O Bob, ao receber isso aqui, ele vai pegar ele, tá? Ele tem K, tem, então ele consegue calcular também quem, pessoal? O último bloco. E ele vai comparar isso aqui com o que ele calculou. E vai ver se são iguais, tá? Se for iguais ele fala, olha, ninguém multiplicou isso aqui, isso aqui vem da Alice. Se tiver alguma diferença, ele sabe, alguém mudou a minha mensagem. Por quê? Suponha que o adversário mude a mensagem M para M' O que vai acontecer, pessoal, se ele mudar a mensagem M em algum lugar aqui? Esse aqui muda, não muda? Só que o adversário consegue calcular isso aqui corretamente? Ele consegue calcular qual é o último bloco para M' não, por quê? Ele deve ter a chave. Então, se o adversário mudar M para qualquer outro valor M' o que o Bob sabe? Que a mensagem foi mudada. Além disso, o Bob sabe também que se ela não foi mudada, quem é que enviou aquilo ali? Alice. Alice, por quê? Porque só Alice tem a chave, só ela consegue calcular aquele pedaço corretamente. vocês viram então que eu garantei a densidade e a densidade agora? Isso aqui, pessoal, a gente chama de código de autenticação de mensagem em inglês é MEC, MESSAGE AUTHENTICATION CODE. Como isso aqui foi construído utilizando uma cifra no modo CBC, a gente chama de CBC MEC. Então, que bacana, né? Então, o CBC MEC, com ele, uma cifra no modo CBC, eu consigo garantir integrante e autentidade. E se eu quiser garantir também confidencialidade disso aqui, o que eu posso fazer? eu assumo que eu tenho uma outra chave, K2, aí eu cifro tudo isso com K2. O cifro utiliza uma cifra de bloco ou uma cifra de fluxo. E aí, o modo, o que é que ele faz? Decifra com K2 e depois ele fica a autenticidade com K1. Pronto, consegui garantir integridade, autenticidade e confidencialidade com uma cifra simétrica. Com o território conhecimento. Quem aqui jogou, é, o YouTube foi doido ainda, mas quem aqui jogou Nintendo, Super Mario, beleza, né? A Nintendo, pessoal, ela tinha uma preocupação de que cartuchas piratas não funcionassem no seu videogame, tá? Então, o que que a Nintendo fazia? Tem um videogame, dentro do videogame tinha uma chave K, e você digitar, digitar, perdão, você colocava um cartucho aqui dentro, do videogame, tá? Aí, esse, videogame, esse cartucho, se ele fosse original, ele tinha uma chave K também aqui dentro, tá? Aí, o videogame fazia o seguinte, ele mandava uma mensagem M, pro cartucho, falava, tá aqui essa mensagem M, cartucho, aí o cartucho, ele tinha que responder, CBC, de MK, se um cartucho tivesse a chave K mesmo, o que que acontecia? Ele conseguia responder, se ele não tivesse a chave K, fosse um cartucho pirata, ele não conseguia responder, então, essa era a técnica usada pra Nintendo, pra evitar que cartuchos piratas fossem utilizados, ele utilizava esse CBC, M, óbvio que isso foi um sucesso, né? Por um tempo, o que que aconteceu? A SEGA fez uma engenharia reversa, um videogame com o cartucho e roubou essa chave K. Isso não redundou numa ação judicial que se estendeu num bom período nos Estados Unidos. Mas, só pra mostrar uma aplicação disso aqui que a gente vê, Bem, posso voltar pra falar, tá? Qual é a hora do intervalo aqui, pessoal? Às dez. Às dez. Ah, então tem mais que ter fio. Então, pessoal, todo mundo entendeu como é que eu utilizo uma cifra no modo CBC pra gerar um post de identificação de mensagem? que ter fio. Então, olha só, pessoal, uma função, olha só. Olha só. Uma função de... Na prática, pessoal, a maneira como a gente constrói código de autenticação de mensagem, a gente pode usar um CBC-MEC? Pode. mas a gente constrói código de autenticação de mensagem utilizando algo chamado função de hash, tá? E já você vai ver essa função de hash? Bem, a função de hash, ela pega como entrada uma mensagem N, N qualquer, tá? Pega a mensagem N, a entrada. E ela mexe, calcula o negócio pra gerar uma saída, tá? A pessoa de hash não tem chave nela. Tá? Ela, a partir da mensagem, ela gera uma saída. E pra mesma mensagem, ela gera a mesma saída, tá? E ela tem algumas propriedades. Primeiro, a saída é sempre do mesmo tamanho. Tá? Então, se a mensagem tem um mega, der algível, me interessa. A saída da pessoa deixa do mesmo tamanho. Normalmente, sempre de 8, 256 ou 512.